Mais de 300 quilômetros de rio já foram contaminados pelos rejeitos do rompimento da barragem de Mina do Feijão, em Brumadinho. Após uma expedição de 10 dias no Paraupeba, a Fundação SOS Mata Atlântica afirma que os níveis de resíduos sólidos na água do rio estão três vezes acima do permitido pela legislação e dificilmente a contaminação do leito será revertida. A análise da qualidade da água foi feita em 22 pontos diferentes. Técnicos do órgão percorreram o rio Paraupeba desde o córrego do Feijão, local do rompimento, até o reservatório de Retiro de Baixo, em Félixlândia. Segundo a Fundação, ainda houve perda de 112 hectares de florestas nativas, sendo 55 hectares de áreas bem preservadas. Nos próximos dias, a organização deve finalizar o relatório completo que será apresentado no dia 27 de fevereiro, em Brasília. A tragédia de Brumadinho já deixa 166 mortos e 147 desaparecidos. Em reunião da Comissão Externa do Desastre de Brumadinho na Câmara dos Deputados, o presidente da Vale, Fábio Schwarzman, afirmou que a empresa não pode ser condenada pelo que chama de acidente. E é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. Questionado sobre o motivo da parte administrativa da empresa ser construída logo abaixo da barragem, Schwarzman declara que as decisões sobre locais de construção dos refeitórios não passam pela diretoria da empresa. Em parecer divulgado nesta quinta-feira, o Ministério Público Federal diz que a Vale privilegiou o lucro ao construir a barragem de Brumadinho a Montante, permitindo que o refeitório dos trabalhadores estivesse na linha de percurso da lama de rejeitos. Em relatório, o subprocurador-geral da República, João Pedro Melo Filho, defende que a tragédia não se deu apenas pela negligência dos técnicos em atestar a segurança da barragem nos laudos, mas pela própria decisão da empresa de construir o empreendimento em um local inadequado, estando acima de todos. Cabe agora ao Ministério Público de Minas Gerais utilizar ou não o parecer. Nesta quarta-feira, parentes das vítimas, empregados e terceirizados da Vale, que foram atingidos pelo rompimento, rejeitaram em assembleia a proposta de indenização feita pela empresa. Segundo depoimentos de alguns presentes, o clima de indignação ainda prevalece e o objetivo das famílias neste momento é encontrar os corpos dos parentes. A segunda audiência para definir medidas emergenciais a serem tomadas pela Vale para as vítimas e outros atingidos da tragédia, como os desabrigados, terminou sem acordo nesta quinta-feira. A reunião contou com representantes da empresa, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de comunidades afetadas. Entre os pontos que impediram o acordo está a duração do pagamento a ser feito aos atingidos. Olha, atualizando a informação, sete funcionários da Vale foram presos hoje como consequência de uma investigação sobre o rompimento da barragem Brumadinho. Entre os detidos está Alexandre de Paula Campanha, que teria pressionado funcionários da empresa Tuv Sud a assinar um laudo de estabilidade da barragem, professor Vila. É, joia brasileira, 320 mortos, mais de 300 quilômetros já afetados pela tragédia ambiental e ele continua batendo a mesma tecla. Não teve, foi uma tragédia, algo que nós não pudemos prever, tínhamos todos os documentos, seguimos as normas técnicas. Bem, se tinha tudo isso, como é que ocorreu? Não é verdade, né? E o tempo passa, como diria um antigo locutor esportivo, narrador famoso, Fiore Giliotti, né? Grande Fiore. Grande Fiore, o tempo passa. Na rua Copa de 62, aqui na Jovem Pan. Aqui na Jovem Pan. Rádio Pan-Americana, né? É, mas as cortinas não vão se fechar. Aí que é a diferença do que diria o grande Fiore Giliotti, né? Porque as cortinas não podem se fechar, nós vamos levar isso até o fim. Não é possível assistir uma tragédia, 320 mortos. Durante décadas a região vai ficar impossibilitada para qualquer atividade econômica, as pessoas perderam todas as suas referências, emprego, família, onde morar. Não existe, isso tem de ser punido severamente. Não é só uma multa ou uma pena pecuniária que tem de ter, evidente, mas é cadeia. Na hora que colocar na cadeia, tudo terminou. E nós falamos aqui, e repito, insisto, como é que seria a estratégia da Vale estar batendo em cima. Daqui a pouco eu vou acertar o número da Mega Sena, 13, 23, 28, não digo o resto, né? Porque era isso, ou seja, eles jogam com o tempo, tiram o presidente, os diretores, colocam gerentes, aí media training, fica treinando respostas, constrói uma narrativa falsa, mentirosa, assassina de uma empresa homicida, né? E aí contratam escritórios de crise para administrar e construir um noticiário a favor. E no limite no campo econômico. Lembra-se da Petrobras? Dizia que o petrolão fez mal para a Petrobras. Quer dizer, apurar a corrupção da Petrobras foi mal da empresa. O caso da Odebrecht, idem apurar o laranjal da Odebrecht, era ruim para a economia brasileira. Agora já tem gente vocalizando o discurso que a joia brasileira, vulgo vale, se nós formos até o fim, é ruim para a empresa. Não é ruim para a empresa, é bom para o Brasil. E tem de ser um exemplo. Cadeia aos assassinos, a começar pelo presidente da Vale.